Aí galera, chegamos aqui já, ó. Enquanto a gente estiver chegando lá dentro, eu já volto com vocês. Enquanto isso, já vai deixando seu like aí, ó. Já tá todo mundo aqui. A gente já volta com vocês. Aí pessoal, vou mostrar agora aqui tudo que tem, um pouquinho pra vocês. Ó, começando pela nossa mesa aqui, ó, que é muito legal. Olha aqui também o tanto de brinquedo, ó. Ali tem cesta de basquete, aqui também tem pimbolim, tem um pula-pula aqui também, ó. Tem muitos, ó. Aqui tem uma floresta encantada, pessoal. Aqui, ó, vou entrar aqui pra mostrar. Aqui é muito legal. Aqui é mais legal ainda. Olha aqui, ó. Legal o tanto de bolinho. Vou tá subindo aqui, ó. Olha aqui como que... Olha lá. Legal, né pessoal? Vou descer. Ah, muito legal. Olha aqui, ó. Um bagaço da piscina de bolinho. Legal, né pessoal? Vou mostrar outro aqui. Aqui tem essa aqui, ó. Legal também esse aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é difícil. Vou entrar aqui na floresta encantada. Aqui, ó. Enfim, meu irmão já tá aqui brincando. Eu vou pegar esse. Galera, calma. O balan e o balan, eu tô puxando doenda. Eles tão brincando aqui, ó. Legal aqui dentro, hein. Olha aqui. Vou mostrar outro agora. Vou tá mostrando outro. Olha esse aqui também. Olha o banco. Olha. Legal, né? Olha esse aqui, ó. Só o banco pra... Olha, dentro do túnel. Olha aqui. Nossa. Legal. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo, ó. Muito legal esse aqui. Olha esse aqui, ó. É uma escorregada. Vou subir aqui. Vou descer. 3, 2, 1 e... Ai. Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vai deixando seu like aí, galera. Inscreve aí no canal. Fala, galera. Vou estar descendo daqui, ó. Vem aqui. Vem, galera. Ai, não. Tá subindo novamente aqui. Vou descer. Três, dois, um. Já. Aí, galera. Vou subir mais uma vez. Deixa eu ver mais uma aqui. Todo mundo quer subir. Eu vou entrar, galera. Cai. Galera, eu vou dar um pulão daqui. Vou dar um pulão daqui. Iago, dá licença. Diversão garantida. Que legal. Ai, delícia. Vai, aposta a corrida. Todo mundo lá em cima. De três em três. Quem chega primeiro embaixo? Vai. Vai. Espera. Na hora que eu falar, já. Senta. Vai. O Enzo, Jonas e o Ender. Vai. Dá licença, Ana. Ah, não. É só de dois, né? Então vai o Ender e o Jonas primeiro. O Ender e o Jonas. Vai. Já. Não, o Jonas chegou primeiro. Agora o Enzo e o Iago. Um, dois e já. Ah, o Enzo ganhou. A Ana agora. A Ana e o Jonas. A Ana e o Jonas. Não, beleza. Vai, vai. Vai, os dois, então. Já. O Ender. Olha os dois. Olha lá. Todo mundo com o bebezinho. Reborde da Ana. Ai, que legal. Vai, vai, vai. Vai. Vai, o Enzo. O Enzo e o Ender. O Enzo. Agora vamos. Vamos mudar. Vai. Mais uma vez, Ana. Uhul. Vem, vamos. Agora vocês vão aonde? Segura aí, amor. Vamos lá naquele, ó. Naquele é legal. É legal. Olha o que eu fiz. Chama o Jonas e o... Olha como que é esse. Só que é difícil aqui de... Pulou. Vai, vai. Um, dois e já. Vamos ver se o neguinho é bom. Uhul, pulou. Ó, esperto. Nossa, corre, tá rápido. Cuidado. Ai. Corre. Isso. Nossa. Tem que ser muito esperto nesse, hein? Você é esperto. Vai, vai. 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 Legal, olha. Eu vou fazer uma filmagem do parque inteiro. Meu Deus. Olha lá. Olha aqui, hein? A maior vista aqui do parque. Olha. Que legal. Nossa, muito legal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Eu vou fazer uma filmagem do parque inteiro. 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 Obrigado.